Música Ela quer me dominar Joga bom e corre a favor Porque sabe que da chota eu sempre estou E ela pede pra mim Um sutil Ela tocou e pediu Me direto e pediu Que ela perde mais Um sutil Mas quem sabe nem que eu canso Descredo como que eu quero sim Mas ai 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 Ela caiu na rede do papai Vou perder aquele jeito Pois mais Ela é linda É uma delícia Mas cheia de malice Mas com o dedo se apaixonar Mas eu digo Ela fica louca Quando deixa aquela mulher Pega o corpo Ela volta e depois vem me procurar Olha o que ela faz Quando uma mensagemzinha De gigante pra mim Com a cheia de gracinha Ela quer me dominar E quando a mão me corre Ela pode Porque sabe que da chota eu sempre estou E ela pede pra mim Um sutil Ela tocou e pediu Me direto e pediu Que ela perde mais Um sutil Mas quem sabe nem que eu canso Descredo como que eu quero sim Mas ai 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 Ela caiu na rede do papai Ai 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 Peguei daquele jeito Porra Ela explodiu E ai Eu vou repetir Eu peguei Você juntinho Que ela perde mais Como explodiu Mas quem nem sabe nem viu Que eu sou descrevo Como que eu quero sim Mas ai 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 Ela caiu na rede do papai Ai 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 Eu vou repetir mais Eu peguei daquele jeito Porra Ai 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 Peguei daquele jeito Porra Ai 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 ai